A maioria dos estudantes da área metropolitana de Toronto regressou às aulas naquele que se previa ser o dia mais quente do ano. As temperaturas sufocantes esta terça-feira, 5 de setembro, bateram recordes à medida que as crianças e os professores regressaram às escolas, na sua maioria sem ar-condicionado, no meio de um aviso de calor em vigor em quase toda a província de Ontário. Espera-se uma massa de ar quente e úmida. Pode-se ler no aviso do Environment Canada. 5 de setembro foi o dia mais quente do ano até à data. No entanto, prevê-se que as temperaturas começam a descer à medida que as condições mais sazonais regressam no fim de semana. É uma mudança depois de um agosto mais frio do que o habitual. No mês passado, não houve dias em que a temperatura atingisse mais de 30 graus centígrados, em comparação com 5 dias de temperaturas superiores a 30 graus centígrados em julho. A última vez que Toronto registou um dia com 35 graus foi em junho de 2022. Das 583 escolas do Toronto District School Board, 243 têm centros de refrigeração e 177 são maioritariamente climatizadas. Entretanto, o Conselho Escolar aconselha uma série de ações que os alunos e o pessoal podem tomar para gerir o calor. Utilizar vintoinhas para permitir a circulação do ar. Manter as luzes e os computadores desligados sempre que possível. Manter portas e janelas abertas. Colocar o pessoal e os alunos em zonas mais frescas ou com ar-condicionado. Incentivar os alunos a beber água. E reduzir atividades extenuantes, incluindo o desporto. Colocar o pessoal e os alunos em zonas mais frescas ou com ar-condicionado.